Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus para você, que Deus abençoe poderosamente a tua vida e que a paz de Cristo esteja no teu coração. Eu quero nesse instante orar com você e por você, mas antes disso eu quero liberar uma palavra de Deus para o teu coração. No livro de Oséias, capítulo 6, no verso 3, ele diz assim, Então conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Amado irmão e amada irmã, Deus conhece a todos, mas poucos conhecem a Deus. Um grande problema que nós muitas vezes não observamos é o fato de não conhecermos a Deus. Jó dizia, Jó disse em sua palavra, Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus muitas vezes permite situações difíceis em nossa vida para nos levar a um pleno conhecimento da sua pessoa. Amado e amada, nós precisamos entender que é impossível conhecer a Deus sem se relacionar com Ele. Muitas vezes a nossa vida com Deus se dá apenas de ouvir falar, mas Deus é um Deus de relacionamento e quer que eu e você venhamos buscar a sua presença, ter uma vida de oração. E na medida que nós oramos, ao passo que nós buscamos a Deus, nós vamos conhecendo a Ele em uma profundidade cada vez maior. Por isso, é certo que Deus conhece você. É certo que Deus me conhece. Mas a questão é se nós o conhecemos. E quando nós conhecemos a Deus, isso faz toda a diferença na nossa vida, pois sabemos o Seu agir e conhecemos a Sua voz. Olhamos para Samuel, quando jovem, que não conheceu a voz de Deus, pois ainda não tinha uma vida com o Senhor. Mas eu estou sendo profeta de Deus nesse instante para a tua vida. E digo para você, que coisa boa, maravilhosa é conhecer a Deus e ouvir a Sua voz. Receba esta palavra no teu coração e estabeleça um tempo de oração com Deus todos os dias. Assim, à medida que você orar, conhecerá a Deus melhor e a Sua voz. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, não perca essa oportunidade, não perca tempo. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e faça parte do canal, é grátis. Clique no sininho, pois todos os dias eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Clique aqui no joinha abençoado e escreva aqui nos comentários. Eu quero conhecer a Deus. Escreva isso e verbalize isso. Seja você hoje canal de Deus para sete pessoas. Compartilhe esse vídeo com sete pessoas. Abençoe elas, tá bom? Compartilhe também no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Mande esse vídeo para frente e abençoe outras pessoas. Vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, Deus, nós queremos neste instante, meu Deus, levar os nossos pensamentos ao Senhor. Esta mulher, este homem, ouviu uma palavra verdadeiramente genuína do Senhor. Deus, conhecer o Senhor e prosseguir em te conhecer. Andar contigo, ouvir a tua voz, sentir tua presença, conhecer as manifestações do Senhor, os teus atributos. Meu Deus, hoje, eu quero te pedir, ó Deus, toca em nossos corações. Manifesta o teu poder em nós, o teu Espírito Santo, a tua glória, Senhor. Meu Deus, toca nesta mulher, neste homem. Opera em favor desta vida, na causa, no propósito, na situação, na circunstância. E abençoa de uma forma poderosa, Pai. Mostra a tua glória, mostra o teu poder, mostra a tua graça e a tua bondade. Deus, eu libero esta palavra, neste instante, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Amanhã estaremos juntos novamente. Não perca o oração de amanhã. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.